Senhora Presidente, senhores deputados, primeiro dizer que tenho muito orgulho e agradeço a todos aqueles que se sacrificaram para que acontecesse a manifestação do dia 12. Cada um de vocês foi fundamental e foi guerreiro num momento de tamanha diversidade de enfrentar uma máquina governamental gigantesca que colocou dinheiro para pagar militante para estar presente no dia 7, que utilizou estrutura pública para isso, que se utilizou de conluios, até de empresários que agora estão sofrendo investigações em razão de envolvimento em esquemas suspeitos justamente para financiar a tentativa de um golpe de Estado. Mas vocês estiveram lá de graça. O movimento pelo impeachment da Dilma no início, em 2014, 2015, também foi pequeno, também foi ridicularizado, também sofreu ataques, processos diversos do governo, da máquina pública, da máquina estatal que estava presente. E depois evoluiu para o que ficou marcado na história e todos nós que estivemos nas ruas fizemos parte delas. Então eu tenho orgulho de cada um de vocês que estiveram e não se acovardaram, porque vocês não receberam um centavo para estar lá. Vocês não foram vítimas de propaganda de blog sujo, pago com dinheiro público do governo Bolsonaro, e não se desincentivaram em razão disso. Não estiveram lá para defender nenhum tipo de político corrupto, não estiveram lá para defender rachadinha, não estiveram lá para defender propina e vacina, não estiveram lá para defender fechamento de Congresso Nacional ou do Supremo Tribunal Federal. Pelo contrário, vocês aceitaram conviver com aqueles que discordam em nome de uma pauta maior que é a democracia. Todos vocês perduraram, todos vocês permaneceram durante toda a tarde lutando pela democracia e aplaudindo aqueles com os quais nós vamos disputar em 2022, mas que agora aceitaram se unir em nome de um bem maior. Bolsonaro deixou a nossa nação desesperançosa, é verdade. Boa parte das famílias que estão insatisfeitas com o governo Bolsonaro e que tampouco querem o Lula, não foram às ruas por falta de esperança de mudança. Porque o Bolsonaro na eleição sequestrou as nossas pautas, sequestrou o liberalismo econômico, sequestrou o combate à corrupção e transformou tudo isso em emenda para o Centrão. Transformou tudo isso num projeto de poder mesquinho, familiar, para blindar a sua própria família e a si mesmo, um sujeito quadrilheiro, um sujeito corrupto, de acabar na cadeia. Ele sabe que é da presidência da República para a cadeia. Então cada um de vocês que estiveram presentes nos atos podem dormir tranquilos, porque vocês sabem que não vão acordar às seis da manhã com a Polícia Federal batendo a porta de vocês. Vocês sabem que quando o país precisou de vocês, vocês estiveram presentes. Vocês sabem que quando a democracia precisou de vocês, vocês vão poder contar para os seus filhos e para os seus netos que vocês não se omitiram, que vocês foram contra a maré. Uma maré vermelha e uma maré azul. Ambas autoritárias, ambas extremistas de ambos os lados que nós fomos às ruas sim combater. E com muito orgulho e com muita dignidade. Como bem disse o editorial do Estadão no dia de hoje, a democracia não é uma fotografia, ela é uma estrada. E é uma estrada muito penosa de se caminhar. É muito mais fácil ceder à rodovia, à via expressa do populismo, como muitos cedem e cederam quando ascenderam ao poder, do que o caminho dos republicanos, do que o caminho dos democratas, do que o caminho daqueles que de fato acreditam no país desenvolvido, numa democracia desenvolvida, numa democracia madura. Por isso, mais uma vez, eu agradeço e parabenizo a coragem de todos vocês. Ficou muito claro também nas manifestações do dia 12 que o Partido dos Trabalhadores não tem interesse nenhum no impeachment de Jair Bolsonaro. Pelo contrário, a maior base de apoio de Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados tem sido os petistas, que votam com o governo Bolsonaro nas pautas de combate à corrupção, nas pautas de sufocamento à Operação Lava Jato, votam junto com o governo Bolsonaro na PEC da Impunidade, no afrouxamento da Lei de Improbidade Administrativa, na recondução de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República. Ora, se o PGR não acusa o presidente, como um partido de oposição pode votar sua recondução para o seu cargo no momento em que ele prevarica a não cumprir o seu dever? Ficou muito clara a intenção de cada um dos atores políticos. Eles querem que as coisas continuem como estão. Eles querem te prender nessa falsa dicotomia entre Lula e Bolsonaro. E isso a gente não vai aceitar, porque a gente é maior do que isso. Podemos ficar até o final lutando, como no plenário dessa Câmara dos Deputados, eu perco várias vezes em reuniões de comissão, em votações no plenário, em projetos de lei derrotados, em relatorias que me são retiradas por defender o que eu acredito e fazer os enfrentamentos que eu acredito que devem ser feitos, em votos, em likes, em visualizações que perco por posicionamentos que eu acredito e que eu mantenho. Nós podemos até sair derrotados dessa, mas é nessa ocasião que eu repetiria o que eu disse no meu discurso à candidatura à presidência da Câmara dos Deputados. É muito melhor que nós percamos juntos com os nossos valores do que a gente esteja do lado dos vitoriosos que se venderam, que venderam a sua alma, que venderam os seus valores, que venderam a si próprios em troca de um projeto de poder. Obrigado, presidente. Obrigado. 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 Obrigado.